União e confraternização marcam o terceiro torneio de futebol. Aproximadamente 350 professores e orientadores educacionais participaram do terceiro torneio de futebol Paulo Freire. Na competição realizada na Chácara do Simpro, o Deportivo Gama e Marielle FC sagraram-se campeões nas disputas masculina e feminina, respectivamente. As duas equipes receberam o troféu de campeões 2023 do campeonato, que já faz parte da agenda esportiva da categoria. A equipe Locomotiva 33 ficou na segunda colocação masculina e o Tupamaros ficou em terceiro. Na categoria feminina, as divas ficaram com o vice-campeonato, seguidas pelo GG. Os demais times receberam medalhas. Ao todo, o torneio teve 34 jogos, entre os 11 times masculinos e 5 times femininos. A artilharia ficou com Carol e Meikar Marielle e Pedro Deportivo Gama. Roseli do Marielle foi escolhida a melhor goleira e Jean Locomotiva 33 e Larri Deportivo Gama ficaram com o título de melhores arqueiros da competição. O torneio envolveu um bom número de professores e orientadores educacionais nos quatro dias de competição, onde, para além dos resultados e classificação final, garantimos a utilização do espaço da chácara pela categoria. Por meio do esporte e lazer, tivemos uma boa socialização, confraternização e momentos únicos de interação numa visão do esporte, como meio de transformação social. Comemora Bernardo Távora, coordenador da Secretaria de Cultura do Simpro. Confira o álbum com todas as fotos do torneio nos links feminino. Feminino, Elzas 2 a 2 no Divas. GG 1 a 0 no Feministas Antifascistas. Disputa do primeiro lugar. Marielle FC 1 a 0 no Elzas FC. Masculino, Locomotiva 33, 5 a 2 no Sub-óbito. Sub-óbito 1 a 3 no Tupamaros. Disputa de primeiro lugar. Deportivo Gama, 3 a 1 no Locomotiva 33. Andes 2 a 0 no Feministas Antifascistas e Antifascistas.